Gente, vocês viram aí o último stories que eu postei? De uma resposta que o Arthur deu no perfil dele, né? Que perguntaram pra ele se nós íamos ficar só com dois bebês, dois filhos, ou se iríamos pra mais um. E Arthur disse, ah, acho, acho que serão só dois. Mas, Arthur acaba de chegar em casa e vamos falar sobre isso agora, meu amor. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu quero saber quais são os seus planos. Quais são os seus planos, gatinho? Olha, o que eu estava dizendo é que não há essa programação. Certo. Não é verdade? Verdade. Contudo, todavia, no entanto, mas... Muitas conjunções adversativas. Quem está na chuva é para se molhar. É uma possibilidade que pode acontecer. Ou você crava assim, jamais, nunca. Amor, mas porque você não está se lembrando que eu tenho 41. Isso, pra você, não significa nada, mas pra mim, amor... Você tem 41, mas super saudável, super linda. Corpinho de 18. Bom, agora... Tá, 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 tá. Aplausos